Fala aí galera, beleza? Minicraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu estarei iniciando o tutorial dessa casa moderna, tá? Eu vou estar fazendo em duas partes o tutorial, porque como sendo uma casa muito grande, se eu fizer um vídeo só vai passar de uma hora, aí vai ficar ruim de eu postar e de vocês assistirem. Fica meio chato. Então postando uma parte por dia, dá pra fazer tranquilo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu estou na versão 1.9, com a textura Fuso HD e o Shaders Mod. Eu mostrei essa casa aqui em um outro vídeo, mostrei ela completa. Então, para mais detalhes você acesse esse vídeo, tá? Então eu acho que é isso. Podemos iniciar o tutorial agora, tá? Antes eu quero pedir pra vocês, se não for inscrito, inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo. Com seus amigos, pedir pra eles virem aqui no canal também, assistirem meus vídeos e inscrever-se aqui. E deixar no gostei também, beleza? É muito importante você compartilhar esse vídeo. Pede mesmo pros seus amigos do colégio, do Facebook, inscrever-se aqui no meu canal. E assistirem os meus vídeos, tá? Então, sem mais demoras, vamos iniciar o tutorial. Comece aí equipando o bloco de quartzo, escada de quartzo, laje de quartzo, pilar de quartzo, vidro, vidro de dê preto, porta de carvalho escuro, painel de vidro de dê preto e painel de vidro. Com o bloco de quartzo, olha só, vamos fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro. Depois vamos contar treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Baixamos aqui, levantando mais um por dentro. E agora a gente vem na parte de trás aqui. Preenchemos mais uma camada aqui na parte de trás. Agora com o pilar de quartzo, a gente faz aqui, com o pilar de quartzo de pé, tá? Você pode deixar deitar também, mas de pé fica mais bonito. Tá? Desse jeito. Agora, troca o pilar de quartzo pela pedra. Venha com a pedra aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze blocos. Fecha toda essa parte aqui com a pedra, tá? Que é a entrada da garagem. Certo, galera? Feito isso, agora vamos equipar a grama alta. Colocar a pedra. A gente vem aqui e coloca uma. Pula dois blocos, coloca outra. Pula dois blocos, coloca outra, tá? Agora a gente equipa aqui folhas da selva. Coloca uma primeiro, pula um. Quatro vezes, tá? Desse jeito. Volta com a pedra. Esses dois aqui você quebra. E aqui você quebra um, dois, três, tá? Preenche dois aqui pra frente. Agora com o pilar de quartzo coloca dois aqui. Até aqui. Sete, oito blocos. Acho que são, deixa eu ver. Três, seis, sete, oito. Agora aqui conta mais quatro. Um, dois, três, quatro. Deixa espaço de dois, conta mais vinte e quatro. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Tá? Coloca três aqui e depois vamos aumentar mais pra lá. Aqui. Até o final lá. É tudo com a pedra. Ok. Não sei se vocês repararem que eu arrumei os shaders, tá? Pra fazer o tutorial aqui. Fica melhor. Sem os shaders. Só fica muito escuro. Acabar confundindo vocês aí. Então, sem shaders é melhor fazer o tutorial. Beleza, terminei aqui. Agora eu vou pegar a folha da célula novamente. Vou passar um bloco aqui por cima. Até aqui. Eu deixo esse daqui livre. Tá? E completo pra cá também. Uma vez só. A partir daqui, ó. O muro lateral são dois blocos. Beleza. Agora com a laje eu vou colocar aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Tá? Dois blocos. Agora aqui pro lado. Dois. Aqui pro lado são três, tá? Então, ó. Aqui, ó. Dois. Três. Agora cinco. Temos um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Coloco mais um aqui no sexto. Que é a porta. Tá? Desse jeito, então. Eu vou equipar agora aqui, ó. O arenito. E aqui, eu vou passar o arenito. Tá? Até aqui. Aqui eu coloco, é... Dois. São dois. Dois. É, três. Deu conta aqui, ó. Um, dois. Três. Tá certo. Eu vou pegar agora a laje. Coloco aqui, ó. Uma, duas. Uma, duas, três. Um, dois, três. Só quatro blocos aqui. Bom, deveria sobrar dois. Tá certo? É, são dois blocos que eu quero aqui. Dois. Dois. Um, dois, três. Um, dois, três. E um. Um, dois, três. Aliás, são três, tá? Então, começa aqui, ó. É... Um, dois, três. A partir do bloco de grama aqui, você coloca um, dois, três. Depois, um, dois, três de laje. Depois, um, dois, três de bloco. De bloco sem a laje, aliás. É de bloco sem a laje. E depois... Um, dois, três. É assim, ó. Aí, aqui, você vai colocar normal. Um, dois, três. Um, dois, três. Que seguiremos até o final lá depois. Tá? Agora sim, ficou do jeito certo. Bom, feito isso... É... Agora eu vim aqui, ó. Vamos contar... Em volta aqui da porta, contornar. Agora eu coloco aqui. E contorna mais um só aqui, deixando um bloco de espaço, ó. Deixando um bloco de espaço. Que aqui no meio, a gente preenche o painel de vidro, tingido de preto. Tá? Agora a gente vem atrás aqui. Preenchemos pra trás. Contornamos. Acrescentamos. Mais um pra trás. Tá? Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Esse sexto aqui eu vou levantar até a mesma altura. Eu vou levantar mais dois. Aí eu vou chegar aqui, ó. Vai ficar no mesmo bloco alinhado. Vou contar mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sexto eu vou descer. Até aqui. Esse sexto aqui eu coloco pra frente. E aqui em cima também. Um bloco pra frente. Até aqui. Tá? Agora aqui, ó. Coloco um bloco aqui. Outro bloco aqui. Aqui atrás eu preencho tudo. Outro aqui. Outro aqui. E em cima também. E em cima também. Vou pegar a laje e vou colocar somente aqui. Tá? Aqui eu vou colocar mais um bloco. Pegar painel. Três. Tem que ter quatro blocos de painel aqui, tá? De vidro. Agora aqui eu preencho. Agora aqui no meio. Um, dois, três, quatro. Painel de vidro. Fazer aquela janela diferente aqui. Assim. Tá? Bem simples. Fazer essa entrada aqui. Agora aqui, ó. Um, dois. 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 Tá? Aqui pra frente pra frente. E aqui embaixo pra frente também. Né? Agora eu vou puxar pra cá. Até aqui. Desse jeito. Colocar mais um. Tá? Como que eu vou fazer essa parte aqui? É bem simples também, tá? A gente precisa achar aqui os dois blocos do meio pra gente colocar a porta. Se não me engano são esses dois aqui. Tá? Aqui na direita. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Um, dois. Três. Quase cinco. Então é o sexto bloco. Vindo da direita pra esquerda e da esquerda pra direita. Aí depois você vai contornar assim, ó. Vai deixar um espaço aqui pra você colocar o vidro. Aí depois. Dois. Muito simples. Preencher tudo aqui, ó. Com roupa menos aqui, ó. Os dois de cima lá não. Tá? Porque esses dois de cima aqui, eles fazem esse detalhe aqui. Então são uns cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco blocos de painel de vidro. Só preencher aqui. Muito simples. Beleza? Depois de ter preenchido. Pegar o painel de vidro normal. E fazer aqui na frente. Tá? Olha só. Tranquilo até agora, né? Ok. Agora já vem aqui, ó. Tem dois. Vamos contar mais doze. Um, dois, três. Quatro, 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 cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá? Agora aqui nós temos dois. Preencher mais um. Um, dois, três. No quarto eu te levanto. Fecha em cima. Vai ficar igual aquela janela ali, ó. Tá? Irmã gêmea dela. Aqui do lado. Tá? Pera aí. Ai. Sempre difícil. Aqui você preencha mais dois. O total ficou três. Pega o vidro. O bloco de vidro. Preencha dois aqui. E pode fechar essa parte aqui. Tá? Agora você vem aqui, ó. Conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Esses dois primeiros aqui você levanta. Na mesma altura. Depois um bloco de quartzo. Depois novamente mais dois. Desse jeito. Tá? Pode fechar aqui. Fechar pra frente. Aqui. Tá? Coloca mais um. Duas portas. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você levanta aqui. Fecha por cima. Baixa aqui. Coloca pra frente. Puxa isso daqui. Até. Aqui. Aqui, ó. Deixa esse bloco na frente, tá? Você coloca o bloco atrás. E até aqui. Tá? Você volta pra lá agora. Passando o painel de vidro ali. Peço perdão aí pros latidos do meu cachorro. Sempre comparecendo nos meus vídeos. Like pra ele. Agora aqui. Preencha aqui, tá? Desse jeito, ó. Eu acho que tá certo. Brincadeira. Tá certinho. Agora você vai colocar aqui, ó. Desse jeito. Tá? E... Aqui, ó. Desse jeito. Beleza? Aqui também. Pode passar na frente. Tá de boa. Você tá tranquilo. Agora a gente faz assim, ó. Um, dois, um, dois. Depois com a laje. Um, dois, um, dois. Duas vezes. Mais uma vez. Três. Agora eu venho pro lado. Duas vezes. Laje. Depois. Opa. Bloco. Agora aqui. É... Duas lajes. Um bloco. E uma laje. Tá? Só pra gente deixar por outro já. Agora eu vou contar aqui, ó. Um, dois. Terceiro levanta. Mais um, dois. Terceiro levanta. Mais um, dois. Terceiro levanta. Terceiro e quarto levanta, galera. Levanta aí. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Se eu tinha um, ficam três. E o quarto eu passo por cima aqui. Agora eu preencho tudo aqui com... Painel de vidro. Gente, é preto. Bem simples. Tá? Eu vou puxar mais dois pra frente aqui. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Pra gente fazer aquela sacada nos fundos. Vou levantar. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Opa. Pulei muitos. Cinco são. Aqui já é demais, né? Até aqui. E... Aqui na frente. Desse jeito. Vou colocar um aqui. Painel de vidro. Aqui é direto o painel de vidro. Contorno por cima. Coloco um aqui. Um aqui. Aqui. Duas portas no meio. O vidro a gente é preto aqui. E aqui. E o painel de vidro normal. A gente fecha. Aqui. Desse jeito. Tá? É... Isso aí. Que bom que foi um pouquinho rápido. Essa primeira parte aqui. Não tá pronta. Vamos fazer essa... Parte aqui. Aí depois no outro a gente vai fazer todos os detalhes que irá deixar essa casa aqui muito top. Já tá top agora. Ficará muito mais. Olha só. Aqui nós temos um, dois, três, quatro. Vamos contar mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente puxa pra cá. Não precisa contar. Só até chegar aqui. Diz aqui a gente conta pra cá. A gente vai puxar aqui. Quatro. Tá? Beleza. Eu vou levantar aqui. Até aqui, até aqui e agora. Agora a gente vai fechar essa parede aqui. Tá? É... A gente vai puxar isso daqui, ó. Esse bloco aqui bem de cima. Até aqui. E o de baixo também. E o lado de fora também. Que é esse aqui. Os dois, né? Bom, bem simples. Tá? Agora, esse aqui de cima. E esse aqui de baixo. Tá? É... Agora, eu vou pegar o painel de vidro e vou passar aqui. Vou passar o bloco de quartzo. Aqui, mesma coisa. O painel de vidro. Deixa eu tirar a chuva. O bloco de quartzo, galera. Agora, duas portas aqui. Eu contorno essas portas com o bloco de quartzo. Preencho tudo aqui com o painel de vidro, tá? Tá? Desse jeito. Agora, o que eu vou fazer? Vou contar aqui, ó. Um, dois pra frente. Um, dois, 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 um, dois. Opa. Um, dois, dois. Aqui também. Um, dois, um, dois, um, dois. Agora aqui embaixo só um. Eu venho aqui, ó. Coloco escada. Laje. Escada e laje. Tá? Aqui. Um, dois, 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 dois. Vou pegar aqui. Passar o painel. Tá? Agora aqui. Até o quinto bloco de lá pra cá. Um, dois, três. Não, até o quarto. Um, dois, três. Quarto. Se eu não me engano, é o quarto. De preencher aqui também. Tá? Tá perfeito. Agora... Opa, esse aqui não existe aqui. Não existe. Tá? Clica aqui naquela parte de baixo que eu mostrei no vídeo passado. Da garagem, né? Que tem a garagem. Portão pra frente. E o portão pra... Para os fundos aqui. Aqui eu vou contar um, dois, três. Um, dois, três. Vai lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pera aí. Remove tudo isso. Começa aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Opa, é com large. Um, dois, três. Um, dois, três. Coloca em cima aqui. Um, dois, três. E um, dois. Perfeito. Agora sim. Calma lá. Aqui. É... É desse jeito mesmo, tá? Você junta aqui. E... Aqui, ó. Você fecha. Fecha também, tá? Então eu vou começar... Bom, deixa quatro. Né? Não tem o que fazer. Deixa quatro ali. Ou melhor. Coloca... É... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Mas aqui tá errado. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí. Agora sim, que deu certo. Tá? E aqui... Deixa três. E aqui você faça duplo, ó. Pra fazer sumir aqui dali. Tá ok? Aí o que acontece? Depois a gente vai fazer... A garagem aqui embaixo. Ah... Preencha dois aqui. Agora vem aqui, ó. Tem um. Eu prestei quatro, ó. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. A janela é um aqui de seis blocos. Preencha com... Painel de vidro tingido. De preto, tá? Essa parte aqui será tudo grama, grama, grama. Aqui será tudo grama. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fechar esse piso aqui. E esse piso aqui. Enquanto terminar eu volto. Faço o mesmo aí. Beleza, galera? Terminei. Preenchedor aqui. Agora, aqui, ó. Vamos juntar isso daqui. Até aqui, né? Deixa mais um abaixo. E mais outro. Tá? É... Aqui, ó. Você preencha tudo, tá? O teto aqui. E aqui o teto é mais alto, ó. É aqui em cima, tá? Fazer isso aqui, vocês fazem o mesmo. Então, até daqui a pouco. Certo, galera? Terminei. Agora, aqui, ó. Aqui vai de um. Venha pra cá. Aqui outro. Aqui mais um. Eu vou deixar somente dois blocos aqui, tá? Não, três. Três aqui. Agora, aqui, ó. Eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Sete blocos, tá? E até aqui. Acho que aqui vai ter que fechar assim, tá? E... Opa, aqui também, ó. Porque aqui será essa parte. Então, preencha tudo aqui também. Beleza. Terminei. E vamos preencher mais um aqui, galera. Vai ficar um espaço apenas de dois blocos aqui, tá? Ou melhor. É. Deixa assim, ó. Quantos foram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos. Agora, aqui, a gente vai fechar, ó. Vai levantar até em cima. Que é aquela parte que eu falei que seria do escritório. Né? Dois, dois. Vai sobrar um espaço aqui, duas portas, ó. Então, se preencha. Com quartzo. Também, se a gente for duas portas. Espaço das duas portas. Agora aqui, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Né? O que é mais legal? Cinco. Cinco. Tá ok? A escada aqui, ó. É. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Só que eu acho que... A gente colocando aqui, ó. Tirando aqui, fica melhor. A gente faz aquele detalhe com as canas, tá? É que pode preencher. E atrás dela aqui, você preenche assim também. Tá? Agora, um painel de vidro aqui. E aqui. Tá? É... Você pode fazer também aqui, ó. Começando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bom. Quase tudo aqui, né? Passar assim. Tá? E... Deixa eu ver. Tá certo. Aqui tá certo. Pera aí. É, aqui tá certo. Aqui, você pode pôr assim. Vamos fazer a escada aqui, ó. A gente começa aqui, ó. Uma, duas, três. Tá? É a partir daqui. Esses três blocos, tá? Quantos? Quatro. A subida será pra cá? Aqui. Um, dois, três, quatro. Esses dois que você quebra. Coloca a escada. Aqui você deixa assim, ó. Pode tirar porque a gente vai fazer um detalhe aqui com aquelas... Com a cana também, tá? Então é normal que fique assim. Aqui você preenche. Deixa desse jeito, tá? Tá perfeito. Agora, falta a gente fazer aqui, ó. Preencher todo aqui o interior da garagem. Com... O bloco de quartos, tá? Beleza, galera. Terminei. Ficou assim, então. Aqui atrás você pode preencher, ó. Ficar de quartos invertida. Eu vou equipar agora aqui, ó. A tábua de pinheiro e a laje de pinheiro. Cadê? Cadê? A laje de pinheiro... Aqui. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. É... Uma... Uma, duas, três. Uma, duas, três. Tá? Agora eu vou preencher aqui, ó. Vou juntar com a laje. E aqui temos dois blocos, então. Mais duas pra frente. Simular garagem aberta. Tá? E... Eu acho que é isso, então. Agora, o restante a gente faz no próximo vídeo. Beleza? Então fica valendo que eu falei nisso, tá? Inscreva-se no canal se não for inscrito. Compartilha com seus amigos. Peça pra eles também virem aqui no canal e inscrever-se. Deixar no gostei e assistindo meus vídeos, tá? No outro vídeo nós vamos fazer... Todo esse gramadão aqui. Folhas, árvores, coqueiros, piquete, piscina. Tá? Vamos finalizar a casa. Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu. Ah, peraí. Deber de casa pra vocês aqui, ó. Dá um tema. É o carpete preto, ó. Preencha tudo aqui, ó. Essa parte aqui. 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 Tá? Essa parte aqui. Do teto. Essa parte de baixo aqui também, tá? Então é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Falou. E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.